Pai rapaziada, olha quem tá aqui no React. Chegou na hora, né? Tudo bem? Vem cara. Tudo bom? Tá valendo já mesmo? Tá valendo. Vem aqui, rapaziada. É... o Donati, só antes de começar o pessoal aí... Amanhã o Internacional, viu rapaziada? Tá uma dúvida aqui, ó. Pra quem tá com dúvida em casa também. É... o pessoal aí nas lives toda vez fala Ah, o Donati foi no React e deu merda. E a gente sabe que já você veio aqui algumas vezes e não deu merda, né? Eu queria que você mandasse um recado pra esse pessoal. Esse é um pensamento muito raso, né, cara? Atribuir que o Palmeiras vai deixar de vencer porque eu tô aqui. Tá errado. Atribua ao Cauê. O Cauê não tem um histórico muito bom, né? Tá de meia. Tá de meia. Tá de meia, tá de meia. Eu tô de meia. Eu ia falar pra vocês falarem o palpite, mas nem eu lembro o meu direito. O meu eu lembro ainda. Qual o quê? 3 a 0 eu tinha falado. 3 a 0. 3 a 0? Eu acho que o seu foi 2 a 0 também. Foi 2 a 0 de vocês dois. 2 a 0? Foi 3 a 0. Não, eu falei 3 a 1. E o Pepe foi 3 a 1. Ouvindo o cacheta? Quanto nouvindo o cacheta? Hoje vai ser 3 a 1, Palmeiras. Caralho, o paga-pau da porra, mano. Oxi, Maria. Isso não tem, não tem, mano. Não tem palpite, não, cara. Isso não tem, é o seu, filho da puta. E você, mano? O clima tá... 3 a 1. 3 a 1 demorou. 3 a 1, verdão. É isso aí, rapaziada. Bora, bora pro Paraguai. Tamo saindo agora. Falou, bora, 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 bora. Ah, bora pro Duplo Valdi. Kaiser é tema, sem álcool? Pá, tchau. Cadê? Imagina, eu tô... Donate, mano. Donate, que louco. Duplo Valdi, que tomou o Branco. É, duplo. É, não sei se esse time é tão bonito. Se eu for pensar... Acho que não, Batata. Não é ruim, não. Ih, cara, olha a merda, mano. Tá aqui o pariu, mano. Você é louco, mano. Nossa, eu tô batata a falar, mano. É, eu balei, eu balei. Filha da puta, viu, meu? É, eu balei, eu balei. Filha das mães boas, velho, gente. Fica de Rony, cara, cara. Bolão, mano. Zarão, velho. Tá ganhando. Ah, não é bolão. Ah, mano. Muita firuna, tio. É, duplada, foi um gol aberto, mano. Pegaram o Rony, hein? Caralho. Pegaram o Rony. Olha. Pegaram o Rony, mano. Chama. Vai, vai. Chama. Chama. Vindigo. Eita. Mano. Não é nada, gente. Ah, cara. Eu acho que foi sem querer. Ah, mas bateu. Sem querer também é fofo. Mas sem querer também é fofo, cara. É, também não sei não, hein, mano. Sem querer também é fofo. Mas o cara tá aqui, olhando isso. Faz assim, mano. Não, por mim tudo bem. Se ele der, até se for. É, eu venho a raça. Eu acho que ele der, mas eu acho que... Caralho, batata. Isso ali é bem fofo. Ah, não tem que falar com o juiz, pô. Vai, 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 vai. Eu não vou cantar, eu não vou cantar nada. Olha, eu mantei a minha opinião, mas sem ele der, eu tô feliz. Apontou. Ah, ele deu de limita, caralho. Não deu isso? Ah, não sabe apontar, mano. Não sabe apontar, velho. O que é isso, tio? Não, com certeza. Já é, não sabe? Já é fofo. Mano, ele é ruim de libras, mano. Ele não precisa brincar com aquele brinquedo que você... Olha o cara aqui, passando aqui, velho. Tira! Boa, caralho. Caralho do céu, velho. Não tem já, hein, mano? Aparecendo por ali, o Gustavo... Mano, se não fosse o Bombs agora, eu fudei. Ah, então ele pode, né, mano? Dá pra deixar. Ah, meu Deus do céu. Ah, era campeão, depois dessa é campeão. Não estava impedido, meu Deus do céu, velho. Eu não estava impedido, isso que eu falava, velho. Nem, nem, eu nem me urisei porque eu achei que estava impedido, caralho. Ah, mas ele pode bater, rebate do caralho. Caralho, velho. Que vacilo, mano. Vamos acordar, porra. Jogo importante pra caralho, velho. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Aí ele dá falta, né? Caralho, esse aqui tá gelado, hein, tio? Vamos lá, rapaziada, caralho. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ao meio, ao meio. Vem, 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 vem. Ah, aí, tio, mano. O Castanheiro, eu acho que ele é estilo Luxemburgo. Tem que voltar uma bela logo. Que é o Veiga, né? O Veiga não tá aparecendo no jogo. Eu não pegou na bola o Veiga, tá? Eu acho que ele não pegou na bola, eu também acho. Ah, caralho. Ele tá ligado na bola, cara. Eu acho que ele tá todo ferrado agora, velho. Mas, mano, tá vendo? Tá bom o cara aproximar lá com ele, mano. É porque o time tá totalmente espaçado, velho. Tem que aproximar, caralho. Tava dando certa aproximação, tem que continuar. Tá muito espaçado o time, velho. Vamos no caralho, hein, mano? Olha aí. Olha que tá roda, hein, mano? Fica queimando a bola, dando bola pra esses cornos, ó. Mesma coisa contra o Santos, mano. Sai, 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 sai. Sai! Ah, caralho, velho. Vai tomar no cu, velho. Tô de sacanagem, velho. Pô, não tão jogando nada, velho. Caralho, o que que é isso? Tem que ser... E o Manu, mano, ele tava sozinho, mano. Tá, era só fazer, mano. Era só fazer, cara. Tô de sacanagem, velho. Tô de sacanagem, deu um chute no gol, mano. Vai tomar no cu, porra. Não teve jogo desse jeito nenhum. Como é que eu tô ligado que vai ser o gol? Do Luan? Não, do Zé Rafael de rebote. Eita porra. Ó, filmou ele, filmou ele, é gol, mano. GOOOOOOOL! PORRA! É o gol, meu caralho! É o gol, meu caralho! O gol, rapaziada! Para de arrancar, vai cair, velho, 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 velho. Eita porra! Parza! Eita porra. Ele tá, tipo, achando que é um puf, galera. Vai ser gol, tio. Pode apostar aí. Se o menino bater... Autorizada a cobra... Opa, que pariu! Que velho! Que caralho, pô. Foi um retardador, pô. Quem vai dar essa cabeça? Eu nunca vai ficar pelado desse jeito. É a mania de ir atrás, que ele sair jogando toda hora. Tem hora que não dá, dá um bicão pra fora. Não tem vergonha, velho. Pegou, pegou. Foi quem que ele pegou? Pegou. Pode chamar o Vara, que pegou. Caralho, velho. Que que é isso, velho? Que que foi essa, mano? Ah, é o cabeludo do cara. Deixa até amarelo esse cabeludo, eu acho. Já, já tem amarelo. Olha o lance aí, ó. Ah, mano, que isso, mano? Ele ainda fez assim com a mãozinha, desgraçado. Vai lá, Vara, ou corno? Vai, corno. Vamos ver, né, filha das putas. Olha isso aí, mano. Foi na cara do cara, velho. Foi na cara do cara direto, ó. Qual que é a interpretação? Olha isso aí, mano. Olha isso aí, mano. Qual que é a interpretação disso aí, mano? Olha isso, mano. Qual que é a interpretação disso, velho? O que é os caras entenderem? Olha lá, volta do cara. Como que pode, velho? Não dá no chavado agora? Ah, não dá. Não dá no cara da fossa, velho. Já é. Que mal. Vai sair o pirulito? Os caras fazem umas propósitos no carro, que não tem vontade de me mandar tomar no cú, mano. Tipo, acerta um terreno em tiradentes, mano. O que é que é que é um terreno? É, mano. Porra, tá tirando, mano. Tipo, acerta um gol quadrado como entrada. Pô, tá de brincadeira, mano. Aê! De novo, velho! Caralho! O Rony, ele faz tantos escândalos que o cara fala, velho, não foi nada, tá ligado? Ué, mas não é possível que não bateu, mano. Olha o cabeludo aqui, né, amor? O levantamento do peito é bola perigosa pra que a cabeça. Ah, Everton, caralho, mano. Tomar no cú, mano. Caralho, velho. Saiu mal, marcação mal. Mas e aí? Saída de bola. Caralho, vai sair muito mal, Everton, mano. Não tem que sair assim, ó. Agora tá longe pra caralho do gol, mano. Olha lá, mano. Caralho, vai tomar no cú, velho. Ele saiu atrasadaço. Porra, vai se esconder, velho. Ah, mano, caralho, mano. Porra, né? Pode tomar se esconder. O golzinho é foda, mano. O Palmeiras também tem mais um gol nada também, mano. A gente não tá jogando porra nenhuma também. Não, foi o que aconteceu. O Flamengo tá saindo de bola, né? O Flamengo tá saindo de bola, né? O Flamengo tá saindo de bola, né? Saiu errado umas três vezes a p... O Flamengo tá parecendo louco hoje de novo. E o Veiga não tá aparecendo. Ah, mano, toda hora, velho. Foi falta, tio. Ele não dá uma falta, cara. Foi falta, mano. Mas quem viu se foi falta, velho? Isso aí também é... Tomando futebol pra se a gente atirando, mano. Tem retardado nesse time. Bora. Ah, mano. Tá ficando fácil, velho. O Palmeiras tá forçando. Vão! Ah, mano. Caralho, velho. Ah, abre lá, caralho. Ah, não. Ah, não. Ele deu falta. Ele tá batando as ruas. Ele fez essa... Que caralho, velho. Caralho, mano. Que safado. Que safado. Que safado, mano. Que safado, desgraçado, velho. Toca a porra da bola. Vamos, vamos, vamos. Lá, esquerda, na esquerda. Quem sabe agora... Ah, não. Ah, não. Não, não. A esquerda, velho. A esquerda, velho. Você não tá chutando... Não, não, não. Não faz isso aí, mano. Hum. Ah, não gostei, mano. Só o que ele falou. Não faz a chutada, velho. Não gostei. Muito longe, velho. Devolve dele de novo. Devolve, não. Não perde tempo. Cruza gostoso. Ai. Vira e bate. Bate. Ah, não. Não bate você, mano. Tá perdido na vida um cara desse. Palmeira. 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 Boa, escraqueiro. Aquele. Descantei. Descantei. Palmeira. 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 Opa. Chutou na própria mão, velho. Eu vi daqui, mano. Ai. Boa, boa. Se liga, na própria mão. Ei. Eu vi daqui, mano. Ué. Ei. Ué. Eu vi daqui, mano. Mas, cara, o que é isso? Mas, mano, o cara chutou. O que é isso? É foda. O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso? Deixa o Lucas Lima bater essa porra. Vai, Lucas Lima. Pegou com amor agora. Vai, porra. Prepara que agora é hora. Lucas Lima bater. Puta. Puta que pariu. Não é possível essa bola no meio. Então vai tomar. Vai expulsar o Lucas Lima, mano. Pulsou? Pulsou, né, mano? Pulsou mesmo? Lógico. Puta cagada, velho. O que ele fez isso de volta, hein? Ah, a gente devia dar um bicão. Ele quis dominar e... Nossa, que cagada. É um idiota, hein, mano? É, cagada. Pulsou, caralho. Teve falta, mano, velho. Não tem movimento, mano. Vai tomar no cu. Ele deu falta pros caras, velho. Caralho, como ele tá de sacanagem comigo, velho. Porra, vai tomar no cu. Faltando 10 segundos, vai dar uma falta dessa aí, velho. De novo. Vai tomar no cu, cara. Porra, mano. Falta experiência pra esse time do caralho, mano. Meu pai do céu, caralho. Meu Jesus Cristo. Meu Jesus Cristo, mano. aid favor do jovem. Tá meio que pariu, mano. Que pariu, velho. Um tá aqui pariu. Armando... Cadê uma barreira, mano? Um de novo. Quase, quase. Quase, quase. Mais que volta. Deu之前. O cara abriu a barreira todo dia, minha nossa, o mundo tá falecido, viu, mano? O mundo tá parecido, viu, mano? Rapaz, tá mal no cu. Caralho, velho, time não joga quando precisa, velho. Caralho, tem que... Mano, não é possível, a bola pega fogo, velho. Caralho, Libertadores, mano. Os caras tem que aprender a jogar Libertadores nessa porra, mano. É foda, time de moleque. É, exatamente, mano. Os caras pegam fogo, ficam nervosos, mano. Jogando bem, direitinho, chega um jogo importante, deixa a bola pegar fogo, vai tomar no cu. Caralho, mano. Mano, jogou nada, jogou nada, mano. Hoje favorou. Senti, mano, se o Libertadores fosse um pouquinho só. Vai gravar, obrigado. E é que... É isso aí, rapaziada, final de jogo tenso. Cauê passou mal, o Donati fez massagem cardíaca nele, acabou de voltar. Acabou, tá bom? Depois dessa bola na trave aí, né? Tá que pariu, velho. É, mas fica tranquilo, fica tranquilo que em casa a gente resolve. Em casa, tão tranquilo. Tá tranquilo, Pepe? Não. Não ficou nada tranquilo, cara. Esse time aí mata a gente, cara. Tava jogando uma bola. Eu falei, eu falei. É, viu um monte de gente falando, é libertar, é fácil, é fácil o cacete. Tem que jogar bola, Libertadores é dentro de campo. O time do Palmeiras não jogou, cara. Não jogou. E ficou barato. Duas bolas na trave, poderia ter sido pior. Agora, resolver em casa e ter que jogar a bola. Senão, não passa. É isso aí. Quer dar um abraço, Donati, pra alguém? Mano, só dizer que foi foda, hein? Foi foda. Eu acho que passa em casa, passa. Acho que a gente, fazendo uma partida melhor, tendo o Allianz, pode passar. Mas, liga um alerta aí, né, cara? Hoje foi meio fiasqueira aí, que o Palmeiras apresentou aí. Vai ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo que em casa a gente resolve. Calma aí, quer dar um abraço pra alguém? Cara, o jogo foi horrível, hein, mano? Horrível. Acho que... Eu acho que a gente passa em casa, mas, mano, o Abel tá fazendo falta pra caramba, mano. Precisa alguém puxar... O Abel tá firmeza, mas esse amigo dele aí tá foda. O amigo não tá dando não, mano. O Abel podia puxar a orelha dos caras no vestiário, mano. O jogo foi muito ruim. O Palmeiras deu uma melhoradinha depois que fez o gol. E aí voltou do vestiário péssimo dos péssimos, mano. Ah, fica tranquilo. Fica tranquilo que em casa a gente resolve. Fica tranquilo que sábado não estamos aí de volta. Pra mais um react. Dessa vez brasileiro. E... Ninguém aguenta mais um brasileiro. Ninguém aguenta mais, mas tem que ver. Tem que assistir, né? Aquele abraço, rapaziada. Um grande abraço. Até a próxima, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, beleza? Grande abraço.